Ladies and gentlemen, levantando a mãozinha pro alto I'm your DJ, 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 DJ A sequência é fácil, é assim ó I'm your DJ Ladies and gentlemen, levantando a mãozinha pro alto I'm your DJ, 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 DJ A sequência é fácil, é assim ó I'm your DJ 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 DJ, 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 DJ I'm your DJ I'm your DJ